No acaso ia não vou mais Vou pela fé na tua voz Que soará todos os dias Me tirando o medo Por teu amor na tua paz Tu sabes todos os meus segredos A noite chegará ao fim E o dia vem clareando Oh, vem Deus, vem Oh, vem Deus, vem Sobre nós Vai raiar o sol Vai raiar outra vez Virá aquecer corações E a luz trará Um novo alvorecer Sobre nós Vai raiar o sol Vai raiar outra vez Virá aquecer corações E a luz trará Um novo alvorecer Sobre nós A luz trará A luz trará Glória a scattered